Sempre que uma pessoa que está do lado certo da barricada invocar a liberdade de expressão num caso de racismo, o que ela está a fazer é fortalecer o lado obscuro da sociedade. Ponto final. Ponto final. E se não perceberem isto, se não perceberem que a liberdade de expressão é um biombo, ou que o politicamente correto, nesse momento, é um biombo, para que os racistas, os macistas e os homófobos possam dar largas às suas fobias, então não perceberam nada. Não perceberam nada. Não há nenhuma ontologia insuperável, a liberdade de expressão, que possa superar a dignidade humana. Não há. Não conseguem perceber que as pessoas que reclamam a identidade é porque elas não têm lugar, estão a disputar por um lugar. Não conseguem perceber isso, que as identidades são dinâmicas e são instrumentais. O colonialismo, a escravatura, estão aqui e cimentaram uma cultura, uma forma de ver e olhar a diferença, que são bastante difíceis e complicadas de combater, porque ninguém decreta uma mudança de mentalidade através de um decreto-lei. O racismo é um monstro que está enquistado nos poros da sociedade no seu todo. O Baldwin dizia que, enquanto as pessoas racistas, as maiorias brancas, não se curarem, porque o racismo é uma doença de quem é racista. Ora, quem tem que se curar do racismo é de quem é racista. Portanto, a sociedade maioritária tem que se despojar desse preconceito, tem que se curar do seu racismo, para que possa haver, portanto, esta capacidade de agente antirracista a entrar na disputa democrática. Houve um abrigo de um acordo bilateral entre Senegal e Portugal, tinha uma bolsa de estudo, vivia no centro da cidade, numa residência universitária catita, no Casar Ribeiro. Portanto, eu não estava confrontado diretamente com as agruras da operação racial. Quando acaba a bolsa, eu quis continuar a estudar. Tinha então que trabalhar, aí sim, dou de frente, dou de cara com a realidade, comecei a trabalhar nas obras e aí, enfim, começo realmente a confrontar-me com a dureza da operação racial. Como se comprovou com o último artigo da Maria Bonifácio, é que há um consenso quase tácito na classe política de que o racismo não deve ser criminalizado. Tem que ficar na esfera da opinião. Ora, nenhuma violência que possa ofender a minha dignidade pode caber numa mera opinião. Não é. Não é. Das duas, uma. Ou entendem que a luta antirracista não merece este valor simbólico que atribuiu a outras causas que merecem ser conduzidas a tribunal, ou então estão cinicamente na luta. Tem que se decidir. Eu não tenho nenhuma ilusão sobre o alcance de uma caixa contra a Maria Bonifácio. Não tenho nenhuma ilusão sobre isso. O que eu não posso fazer é não confrontar o próprio sistema com a sua iniquidade. Eu digo, que diabo, mas o que vai mal aqui? Por que a gente tem um arsenal jurídico que não serve para o propósito para o qual foi criado? É o arsenal que não funciona ou são os seus intérpretes? É impossível as pessoas falarem de liberdade, democracia, numa sociedade racista. Isso é um logro. Eu não sou livre enquanto as pessoas me discriminam por aquilo que eu sou. E a pessoa que está ao meu lado não se deve sentir livre. Porque senão, quer dizer, a não ser que ela não me considere como fazendo parte da humanidade, só. A filosofia Ubuntu diz isso mesmo. O que nos devemos uns aos outros é a nossa humanidade. Quanto ao resto, cada um de nós pode optar por aquilo que quer fazer, nunca acreditar, nunca quer pensar, para onde se quer filiar. Mas é uma coisa que nos devemos uns aos outros. É a nossa humanidade. E ela está acima de qualquer outro direito. Eu nunca escondi que sou do Bloco, a gente sabe, só sou do Bloco Esquerda. Mas também toda a gente sabe que eu tenho divergências profundas com a direção do Bloco. Faço parte de uma minoria dentro do partido. Porque eu entendo precisamente por isso. Eu insisto em dizer, uma coisa é uma agenda, outra coisa é um programa. O que me parece é que o Bloco, como todos os outros partidos do arco parlamentar, não tem um programa antiracista. Tem agenda antiracista. Mas falta-lhes ter um programa antiracista. E o Bloco aparece com uma agenda muito forte. No início fez muitas propostas. Teve na rua e teve muito envolvido diretamente, junto das pessoas mesmo. Não é só no seu redome institucional ou no seu espaço de conforto ideológico. Mas até correndo o risco de se expor um bocado, expor as suas fragilidades. E aprendeu, na minha opinião, muito. E ganhou com isso. E a própria sociedade ganhou com isso. O movimento ganhou com isso. Mas depois retraiu-se. Quando cresceu, e quando começou a sentir a pressão daquilo que pode ser a leitura da maioria da sociedade, como o que é um partido, o que é um partido responsável, o que é um partido útil, e eu muitas vezes a pergunta que eu me coloco sempre, enquanto militante do Bloco de Esquerda, mas útil para quê e para quem? Os partidos políticos preferem um baile de retórica sobre a questão racial do que apostarem em um programa mesmo consistente, traduzível em proposta concreta, e há várias. Nesta legislatura, por exemplo, o Bloco apresentou uma proposta para a criminalização do racismo. Logo no início da legislatura, a proposta foi derrotada. Não voltou a apresentá-la. E nenhum outro partido pegou naquela proposta. Se os partidos não se entendem sequer sobre a natureza e a importância de nós criminalizarmos o racismo, porque não percebem que, ao fazê-lo, nós tínhamos dois ganhos essenciais. E teria ganho a democracia. O primeiro ganho era, nós teríamos conseguido uma capacidade suaziva maior para práticas de racismo e teríamos começado a combater a impunidade do racismo institucional, por exemplo, violência policial. E teríamos criado outra coisa muito mais importante, que é a confiança das pessoas racializadas na sociedade como um todo. Podiam perceber e dizer que, sim, senhora, quando eu for violentado pela cor da minha pele, por aquilo que eu sou, a sociedade está aqui, tem meios para me defender. E eu posso aspirar à justiça porque a sociedade está mobilizada, organizada, para que eu não sofra apenas por aquilo que eu sou, por ser negro, cigano ou outra coisa qualquer. E a questão racial tem que ter centralidade política. Por quê? Porque ela veio para ficar. Porque as pessoas que nasceram aqui e que não são brancas e que têm tanta legitimidade como qualquer outra pessoa, vão lutar pelo seu direito e pelo seu lugar na sociedade portuguesa. Portanto, é melhor para a saúde democrática e até para o próprio conforto do sistema político começar a perceber que vão ter, forçados ou à vontade, acomodar uma agenda e um programa antiracista. Quando o livro escolheu a Joacim, eu fiz um posto sobre a escolha de Joacim como candidato como primeira candidata a Lisboa. E no meu posto, a única coisa que eu fiz foi fazer um mapeamento cronológico sucinto da evolução da possibilidade de representatividade de socializados na disputa política. falando da primeira mulher negra a ser cabeça de lista em eleições europeias foi Helena Lopes da Silva, pelo PSR, década de 90. Falando do general Di como candidato pela política 21 em eleições europeias. Falando do Fernando Caio e do Manoel Correia, pelo PCP. Falando do Caio pelo PS, nas eleições legislativas da década de 90. e dizer, vinte anos depois, temos um partido que disputa eleições com a hipótese de eleger a colocar uma mulher negra em primeiro lugar. Este meu posto foi interpretado como um ataque ao bloco. Dentro do bloco e fora do bloco. É importante que haja uma agenda antiracista, quer dizer que o debate está no espaço público. Mas ele tem que traduzir a agenda antiracista num programa antiracista. Ou seja, programas concretos, propostas concretas. Se isso acontecer, tal e qual como aconteceu na questão do género, na questão da orientação sexual, na questão da deficiência, evidentemente que nós vamos acumular forças. Por curso escolar e académico das pessoas socializadas. É óbvio e evidente, há estudos que o comprovam. Há mais taxas de retenção, há menos capacidade ou possibilidade de fazer um percurso normal escolar, para depois seguir a fazer um percurso académico. Portanto, significa que essas pessoas têm menos possibilidade de depois entrarem no chamado mercado de trabalho, porque não têm os skills necessários para poderem competir com o resto da sociedade. É uma frente. Há a questão da habitação. Quem sofre mais segregação habitacional são pessoas racializadas, negros e ciganos. Portanto, o que é que é preciso fazer? É preciso criar políticas públicas concretas que respondam a esses problemas. Há questões do sistema judicial. Nós sabemos que há mais pessoas racializadas no sistema prisional, e que por penas, muitas vezes, desiguais em comparação com os delitos cometidos por outras pessoas brancas. Sabemos que há violência policial racista. O que é que é preciso fazer? É preciso alterar completamente a cultura e o paradigma da intervenção das forças de segurança, junto dessas comunidades. Como é que nós vamos identificar políticas públicas que possam responder concretamente a esses problemas? Temos que saber o universo a que se destina essas políticas. Significa, tal e qual como tem vindo a ser recomendado por entidades internacionais, a ONU, a ECRI, o Conselho da Europa e também o próprio movimento social, é preciso que haja recolher dados étnico-raciais, para nós podermos aferir a natureza das desigualdades, identificar os espaços onde elas têm mais impacto, para poder depois desenhar políticas orientadas e focadas para cada uma das áreas em que elas têm incidência. Sim, eu acho que ela não avançou, porque o país não sequer olhar para o espelho. Porque no dia em que nós admitirmos, e isso só conseguiremos fazer quando tivemos os dados disponíveis para o fazer, admitimos que olhando para o espelho, e vemos que Portugal é um mosaico de várias cores e de várias tonalidades. E que elas todas fazem parte então da comunidade política e da comunidade nacional. Se a gente olhar para o espaço de opinião na nossa imprensa, ele é muito monocromático. E isto é uma limitação grande nos tempos de hoje, porque as formas de fazer política são muito distintas hoje. Há uma recomposição da extrema-direita em Portugal, e esta recomposição não está a ser feita apenas por aquilo que era conhecido até agora como sendo o espaço lacunar da extrema-direita. É um espaço que está a ser reconstruído a partir de narrativas muito mais hegemônicas. E é preciso fazer esta contra-hegemonia. E ela não se fará contra seus socializados, nem se fará sem eles também. Porque eles podem ser os primeiros alvos desta ofensiva hegemônica de um fascismo novo, que de novo nada tem, mas quem vai pagar a fatura final? Seremos todos, enquanto sociedade. Essa conversa de a gente ousar apontar o dedo ao legado colonial, discutir as suas consequências nefastas hoje, é uma heresia para essa elite. Até há quem uma vez me disse, ouve quem me dissesse que nós éramos tolos. Vocês são uns tolos. Porque não estão a perceber que esta vossa postura vai acabar por vos acantonar num espaço bastante reduzido, e que estão a escolher alvos, alvos errados, e que vocês vão levantar mesmo aqui o fantasma do fascismo. Vocês vão acordar todos os fascistas que estão no país. Pá, e quando alguém te disse isso, e que este alguém está do lado certo da barricada, tu percebes a profundidade do problema. Vou dar um exemplo. É um exemplo que pode ser mal interpretado, porque é um exemplo que me diz respeito a mim próprio. Foi o caso de Jamaica. A direção do bloco optou por uma estratégia que eu chamo de estratégia da maçã podre. Dizendo, que eu discordava da minha expressão, porque nós não podemos generalizar, que nem toda a polícia é racista. Cetaticamente eu percebo esta saída, parece-me que estrategicamente, e eticamente, uma posição indefensável, porque ela denota uma certa cobardia política. Porque se querem dizer que nem todos os polícias são racistas, não é nenhum, isto é uma lapaliçada. Porque quando eu digo que Portugal é um país machista, uma cidade machista, não estou a dizer que todos os homens portugueses são machistas. Estou a dizer que há uma cultura machista que persiste, e que faz vítimas todos os dias. Temos 17 milhões mortas até agora. Enquanto houver impunidade, enquanto houver uma cultura de abuso e uso da violência contra pessoas racializadas, perpetuadas por agentes fardados, cuja responsabilidade é garantir a segurança de toda a gente, independentemente da sua cor de pele, o meu lado é do lado de quem é agredido. Ponto final. E parece-me que o bloco, nessa circunstância em particular, não esteve à altura. Não esteve à altura. Pensou, ora, o que é que importa aqui, nesse momento? é dizer que nós não podemos hostilizar a corporação policial porque sabemos que há agentes que se sentem ofendidos com a existência de práticas racistas dentro do seu seio. Eu também sei. O SOS tem sócios que são agentes policiais. Portanto, não sou tão irresponsável ou tão louco ao ponto de apontar a polícia, etiquetá-la como sendo uma polícia racista. O que estou a dizer? Há uma cultura racista dentro da polícia. Ela existe, é um facto. E se nós queremos combater esta cultura, nós temos que enfrentar. Esta questão de saber se o bloco tem capacidade e possibilidade, acho que tem. É preciso ter vontade. Eu acho que foi perdendo essa vontade por taticismo político, não querendo ser castigado eleitoralmente por uma hipotética colagem excessiva a uma agenda antiracista radical. E então opta por dizer que vai falar para a maioria. E falando para a maioria, sabendo nós que a maioria, infelizmente, para nós, tem uma cultura racista, portanto, está a falar para ouvir dos mocos. Portanto, tem que assumir que terá mesmo que enfrentar o monstro. E o monstro chama-se racismo. E ele existe na sociedade. E quando eu digo branquitude, cai o carme e a trindade, se fizessem um exercício de perceber quando eu digo branquitude, o que estou a dizer é que branquitude não é uma identidade, não é uma etnia, não é? É uma condição socioeconómica construída ao longo dos séculos e que atribui determinados privilégios a pessoas por pertencerem a uma determinada categoria de pessoas. É só isso. Pouco. Mais nada. É só isso. Ou quando eu digo lugar de fala, isso não quer dizer que tu não tens que falar, não podes falar. vieram-me logo dizer, então, afinal, já não posso falar? Sim, podes falar, não é por cima de mim, nem no meu lugar. Podes falar ao meu lado, podes falar comigo, não é por mim, nem em cima de mim. Isso é que não podes. porque tu não vais fazer nenhuma luta LGBTQI sem pessoas LGBTQI. Não vais fazer nenhuma luta contra o machismo sem as mulheres. E então, queres fazer a luta contra o racismo sem as pessoas racializadas? Eu não sou um objeto da tua vontade, da tua projeção da sociedade. Eu sou um sujeito desta projeção da sociedade. E tens que me atribuir a esta faculdade. Tens que me atribuir, reconhecer. Porque eu a tenho, não é estúpulo, tens que me atribuir, mas tens que me reconhecer. Eu não chamo nunca a primavera este movimento, este momento, mas eu chamo-lhe uma nova etapa. Porque é, de facto, uma nova etapa. Eu acho que há uma maior capacidade de penetração do espaço público, de ponto de vista da confrontação sobre o que se pretende, o que se quer como sociedade. E há outro fator bastante importante que altera as condições que nós tínhamos tido até agora, que não há antiracismo por procuração. Já não há antiracismo por procuração. Portanto, os atores e as atrizes do combate à antiracização são os próprios sujeitos socializados. Isto é um dado fundamental e altera substancialmente as relações de forças e a capacidade que temos de forçar o outro lado a vir a tareiro e a debater. Há bem pouco tempo não só éramos ignorados como éramos objetos de chacota. Com a evolução das coisas isto vai mudar muito. Agora, isso abriga as reflexões muito mais profundas no futuro. Que são os desafios que se colocam as comunidades racializadas em toda a Europa. que é saber que tipo de movimentos é que nós temos que construir. São movimentos que se inserem na tradição do movimento social que apenas disputam espaço público na confrontação com o sistema político ou são movimentos que têm pretensões eleitorais. Ou seja, precisamos de um persona político para disputar reconhecimento lugar na disputa pela representação democrática ou precisamos de criar consciência política e capacidade de mobilização política para que as comunidades racializadas integrem os vários partidos e disputem poder nesses partidos. É um debate que tem que se fazer dentro da própria comunidade racializada. E é um debate que não tem uma conclusão fácil nem óbvia mas parece-me que este é um debate que vai ter que se fazer. Como é que nós podemos assaltar o poder? Como? É ocupar tentar disputar o espaço partidário é construir uma alternativa a este espaço partidário. É uma questão e aberta. Ok. Tá? Eu falo muito tem que mandar parada. ver. Eu falo muito aberta. Obrigado.